Mais um aí de direção defensiva e ela diz o seguinte, o que fazer em caso de aquaplanagem? Vira e mexe a gente se depara com essa palavrinha aquaplanagem, né? Primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção para não confundir aquaplanagem com águaplanagem. Fica bem parecido, né? Águaplanagem começa com água de bebê. Aquarplanagem começa com quacuacuar do pato. Apesar de serem palavras bem semelhantes, o aqua de pato é que é o certo, tá? E planagem quer dizer, esse veículo planou sobre a água. Então o ideal seria até que fosse águaplanagem, mas não é. O nome certo é aquaplanagem. O que fazer em caso de aquaplanagem? Acelerar o veículo para sair o mais rápido da situação? O carro já entrou em aquaplanagem porque você já entrou correndo. Você vai acelerar ainda? De forma alguma. Diminuir a velocidade tirando o pé do acelerador e não acionar os freios. Certinho. A gente tem que diminuir a velocidade. Tá aqui. Aqui ok. Mas não pisa no freio não, tá querido? Aqui ó. Não acionar o freio. Diminua a velocidade só tirando o pé do acelerador. Aqui tá certinho. Pisar no freio? Não pode. Não pode. Guarda isso. Veículo aquaplanou não pise no freio. Nem de levinho. Não pode. Segurar o volante com firmeza, tudo bem. Mas pisar no freio, não. Ligar o pisca-alerta. Primeiro que o pisca-alerta não é para ser utilizado nessa situação. Segundo que nem vai dar tempo. Uma aquaplanagem é segundos ali. Você tem que agir rápido. Não é ficar ligando o pisca-alerta. Virar rapidamente o volante para dentro da curva. Esse negócio de rapidamente dar golpe no volante, o carro vai rodar. Ainda mais dentro de curva. A aquaplanagem normalmente acontece nas retas, que é onde a pista é plana e forma aquele espelho d'água. Na curva a pista é sobrelevada e escoa melhor a água. Então dificilmente, raramente vai acontecer uma aquaplanagem em uma curva. A aquaplanagem acontece em reta. Pista plana forma aquele espelho d'água, o veículo vai e desliza sobre aquele espelho d'água. Então aqui não tem nada a ver. Resposta letra B de bola mesmo. O ideal é evitar que a aquaplanagem aconteça. Viu que começou a chover? Diminua a velocidade. Mas se acontecer, diminua a velocidade, tirando o pé do acelerador e não acione o freio.